Bom dia, Brasil! Hoje a boa notícia vem da França. O presidente Emmanuel Macron anunciou um pacote de 100 bilhões de euros para estimular a economia, ajudar o emprego e as ações disparam lá na Europa agora 1,5% essa manhã. Além disso, os PMIs de serviços, que é a parte mais importante da economia e do PIB, vieram levemente acima do esperado na zona do euro. Na Alemanha também veio acima do esperado. Na França não, mas na França eles estão com super pacote. Bom, aliás, as ações só não sobem mais lá porque as vendas do varejo decepcionaram um pouquinho lá na Europa. Bom, ontem o governo americano pediu para o povo se preparar para vacinação em massa a partir do dia 1º de novembro. Vai, Turinho, acharam a vacina? Bom, lá nos Estados Unidos as bolsas estão caindo um pouquinho porque aumentou, caiu 0,1% lá nos Estados Unidos porque aumentou um pouquinho a tensão sino-americana. Tem novas restrições para diplomatas chineses e os americanos estão trocando as ações de tecnologia por ações um pouco mais defensivas. Por exemplo, ontem Apple, Zoom e Tesla afundaram. Hoje o petróleo cai pelo terceiro dia seguido. O dólar sobe pelo terceiro dia seguido. Está em queda forte e o minério subiu 0,9%. Aqui o destaque vai ficar para o envio ao Congresso da Reforma Administrativa. Vai, Turinho. Tentaram apresentar ontem, mas não deu. Pilotes e comandantes. O Senado aprovou ontem um pacote de 5 bilhões de crédito para o setor do turismo. Boa sorte. Eu sou o Pablo. Bons negócios. Vai, Turinho.